Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas e vamos continuar aí falando do bate-papo que teve aí Matheus Cauã, Thierry e Arthur. Vamos mostrar agora aí a segunda parte? Vamos acompanhar aí o vídeo. Bom, agora vocês, o Matheus, o Matheus é um dos poucos compositores desse país que erra, que não erra, né? Não erra. Porque assim, ele, todas as músicas que ele faz é sucesso. Todas as músicas que ele faz. Isso já de muitos anos atrás, né? Assim, não é de agora, assim, é de muito tempo atrás. Cara, mas... De cara? A música, a música... Eu venho que ensinei ele. Deu? Muito bom. É, a gente costuma dizer que eu me alimento de música literalmente, né? É o meu trabalho e isso pra mim é muito prazeroso, cara. Tem muita gente que, com sucesso, com a correria do dia a dia ali, às vezes eu acho que isso é uma tremenda desculpa, assim, né? Ah, eu tô fazendo muita coisa, tô fazendo muita coisa, parei de compor, de fazer música. A partir do momento que a pessoa deixa aquilo ali de lado, que é um dom que veio de Deus, cara, né? A gente não consegue explicar como é uma música que a gente compõe. Extremamente, acredito que isso vem de outro lugar, que a gente não tem controle. Então, eu acho que isso pra mim, na pandemia, cara, eu devo ter feito mais de 100 músicas, entendeu? Ou seja, 95 é ruim e salva 5. É porque eu sou o Lanço 14. Modesto demais, modesto demais. Muito modesto, tá maluco, só sucesso, cara. Inclusive, é tão... Cara, é tanto sucesso que eu tô sentindo um pouquinho do gostinho agora de ter o tal do fã-clube, né, cara? Porque eu nunca tive isso, né? E eu imagino como que vocês são em relação a isso. E aí, já chegaram pegando aqui, ó. Tem quatro perguntinhas da galera. A galera se identificou com o local, de onde mora, qual que é o fã-clube, o nome. E vieram perguntas aí sobre o trabalho de vocês três, meu irmão. E aí, vocês vão respondendo pra mim. Eu confesso que eu tô curioso que já poderiam saber qual que é a resposta. Bom, a primeira pergunta aqui é da Larissa Salles. Ela é do Nil Mac, né? Do Nil, Matheus e Cauã aí. Ela é de São Paulo. E ela falou aqui. De todos os feats que vocês já participaram, qual foi o mais inesperado pra vocês? E pediu pra contar um pouquinho de um feat que vocês sonham em fazer aí com alguém. Responde aí, Tchê. É pra nós ou pra Tchê? Ah, então, o feat inusitado, cara. O feat inusitado, eu acho que... E aí, pessoal, gostaram? Eu adorei. Deixem aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.